Como consultar se o valor do RRA está disponível para você? Acesse o site trf1.jus.br ou digite no Google TRF1 e clique no primeiro link disponível. Acesse Consulta Processual na home do site. Altere o campo da pesquisa para CPF. Digite o número do seu CPF e clique em OK. Em seguida, clique em seu nome. Após isso, clique em RPV. Depois, confira se o número do processo originário é 0032-789-86-2011-401-3400, pois esse é o processo acompanhado pelo CINDJUS. Após conferir se o processo é do CINDJUS, clique em Movimentação e abra o andamento da sua ação. Quando a movimentação trouxer a informação ofício informando o valor depositado barra valor depositado na Caixa Econômica, pode-se dirigir a qualquer agência da Caixa Econômica Federal, munido de documento pessoal, para realizar o saque. Esse é o CINDJUS, facilitando a vida dos seus filiados.